Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Egonizar o vídeo de hoje é sobre concept. Como eu sempre falo, concept não é nada oficial do jogo, são apenas ideias da comunidade de alguma coisa que poderia ser lançado no futuro do jogo. Lembrando que muitas ideias da galera já foram sim lançadas no Fortnite, então é sempre bom ficar sabendo aí das criações da comunidade, né? Então, olhem só, pra começar, eu separei essa concept criada pelo usuário Base Hype lá no Reddit. Ele fez um outro estilo para a skin da Nog Ops, mais conhecida como Operações Natalinas, aqui no Brasil. Tipo assim, agora já estamos perto do Natal, então já começam as concepts natalinas, que eu particularmente acho muito legal. E essa skin, mano, eu acho muito linda. Ela foi lançada dois anos atrás, lá em 2017, e ela voltou no Natal do ano passado, tipo, idêntica. Não mudou nada, não teve novo estilo, não teve absolutamente nada de novo. Então a ideia dele é que ela volte esse ano com um novo estilo, no caso, um estilo da cor azul, como dá pra ver na imagem, que eu particularmente achei muito lindo também. Tipo assim, mano, a skin da Gull Trooper voltou depois de dois anos na loja com novos estilos. A skin do Melo Mole ano passado foi lançada e esse ano voltou com um novo estilo também. A skin do Elfo, né, possivelmente vai voltar nesse ano com um novo estilo, já que ela não volta também há dois anos, assim como a Gull Trooper. O Caveirão voltou com um novo estilo. Enfim, né, geralmente skins, digamos que sazonais, tem novos estilos adicionados. Essa skin, eu acho muito da hora, e eu acho que ela merece ter um novo estilo. Só que tem um pequeno problema, porque essa skin é da raridade e incomum, custa apenas 800 e-bugs, e dá pra contar nos dedos, de fato, né, quantas skins incomuns tem um novo estilo pra você utilizar. Então eu acho bem difícil isso acontecer, tá ligado? Que a skin da Operações Natalinas vai voltar com um novo estilo, mesmo assim, eu gostei bastante desse concept de estilo azul. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse concept aqui também. E bom, outra ideia que tem relação com skins, foi criada pelo usuário Fortnite Designs lá no Reddit. Ele fez a versão sombria do Cavaleiro Negro e da Cavaleira Rubra, no caso, o conjunto das skins chamada Dark Paladins. A versão sombria da Cavaleira Rubra já foi lançada um tempo atrás, né, fazendo parte do pacote, e ele fez a versão sombria do Cavaleiro Negro, que, meus amigos, ficou muito da hora. E pelos comentários, a galera também, né, ficou louca que a skin fosse lançada no jogo pra poder comprar. Porque, tipo assim, a skin do Cavaleiro Negro, pelo jeito, é uma skin que a galera gosta bastante. É claro, essa skin, né, foi lançada no par de batalha, lá da segunda temporada, e a skin não vai voltar na loja, no caso, aquela skin idêntica do Cavaleiro Negro. Mas alguma nova versão dele poderia, assim, aparecer na loja, uma versão bem diferenciada, pra não dar tanta polêmica, né, questão de raridades e tudo mais. E essa versão sombria, eu achei muito legal, e, tipo, ela muda bastante, tá ligado? Já que tem um capacete bem diferente, com alguns detalhes em roxo, chifre ali muito legal também, e também na roupa do personagem, né, tem todos aqueles detalhes do cubo, que eu achei muito insano mesmo, com certeza. Eu achei essa skin muito legal, enfim, deixa nos comentários se você é fã do Cavaleiro Negro, se você gostou desse concept aqui também. E, rapaziada, outro concept que eu separei aqui, foi criado pelo usuário Vantitex, também, lá no Reddit. A ideia dele é muito simples, mas, pelos comentários, teve um apoio gigantesco da comunidade. Tipo assim, a ideia dele é que, basicamente, todos os jogadores que jogaram o primeiro capítulo do jogo, consiga, de graça, na conta, oito skins, uma picareta e uma azadelta, que, no caso, eram os itens padrões do primeiro capítulo do jogo, tá ligado? Porque, tipo assim, nesse capítulo 2, mudou as skins padrões, mudou a picareta padrão, e também mudou a azadelta padrão. Então, os outros itens padrões, digamos que, foram excluídos do jogo. Por que não, né, dar de presente pra galera que participou, digamos assim, do primeiro capítulo da história do Fortnite Battle Royale? E, pelos comentários, a galera apoiou bastante essa ideia. Digamos que, um pacote gratuito, né, pra todo mundo que jogou no primeiro capítulo, pegar na conta. Mesmo assim, né, Epic Games nunca falou nada sobre o assunto. Comente se você apoia essa ideia ou não. E, rapaziada, agora, trocando aqui, né, saindo um pouco das skins, eu quero falar desse concept criado pelo ZAR Full Iceed. A ideia dele é de uma nova dança, um novo emote, na verdade, chamado Carro Invisível. Olhem só que ideia interessante. Seria um gesto transversal, né, ou seja, você pode usar ele infinitamente na partida, até o momento que você quiser parar, é claro, em que você fica sentado como se estivesse mesmo num carro invisível. Ou seja, como dá pra ver na tela, sentado num banco invisível, com as mãos no volante também, tá ligado? Esse gesto teria a mesma velocidade da corrida do Naruto, ou seja, um gesto bem rápido, e seria da raridade rara, né, custando 500 V-Bucks na loja. E, manos, pensem só que é engraçado você utilizar esse gesto na partida. Tipo, você fica sentado com o personagem parado, e ele fica se mexendo muito rápido, como se estivesse num carro invisível. E eu achei essa ideia muito brilhante pelos comentários. A galera gostou muito também. É sério, essa ideia foi muito apoiada lá no Reddit. Então, eu não duvido mesmo que no futuro do jogo, ele vai ser lançado no Fortnite. Então, comente se você compra esse gesto ou não, se ele, de fato, fosse lançado aí no futuro do jogo, né? E, manos, olhem só. Outra ideia que eu achei muito legal, foi criada pelo usuário Plugitroll. A ideia dele é de uma opção para você customizar aí a aba, digamos assim, os slots, na verdade, da sua mochila. Olhem só que ideia brilhante. É como se fosse uma nova opção lá no menu, que você pode colocar as preferências de armas em cada slot. Todo mundo sabe que, quando você tá na partida, tem cinco slots na mochila. E você, geralmente, coloca os mesmos tipos de armas no mesmo slot, tá ligado? Eu, por exemplo, coloco sempre no slot 1 o rifle, no slot 2 a shotgun, no slot 3 a sub, e coisas assim, né? Cada um tem seu gosto, é o melhor dizendo. E nessa imagem, ele colocou como exemplo as preferências dele, que, coincidentemente, são iguaizinhas às minhas, né? Tipo, no primeiro slot, sempre o rifle de assalto, no segundo, as espingardas, e no terceiro, as submetralhadoras. Só que, olhem só, do lado dessas armas, você pode ver que tem um visto ali no slot, tá ligado? Ou seja, no primeiro slot, ele sempre vai ter um rifle de assalto independente, se já tem uma arma ali ou não, quando ele pegar um rifle no meio da partida. No segundo slot, é a shotgun, no terceiro, aí as SMGs. E, no caso do resto das armas, ele selecionou preferências de slot. Então, por exemplo, uma sniper tem como primeira preferência o quarto slot, e como segunda preferência o quinto slot. Então, se na partida dele, por exemplo, ele tiver na mochila o slot quarto e quinto vazio, quando ele pegar uma sniper, vai sempre, né, por quarto slot, afinal, tá selecionado como a primeira preferência dele. No caso das pistolas, primeira preferência, segundo slot, segunda preferência, primeiro slot, e no resto, né, dos itens com o bazooka e tals, primeira preferência, terceiro slot, e segunda preferência no quarto slot, ok? E, manos, essa concept, eu achei, tipo, muito simples, mas muito inteligente, e eu acho que sim, tem que ser lançado no jogo uma coisa parecida, afinal, isso com certeza, ia ajudar bastante você, no meio da partida, a organizar os itens sem perder muito tempo, tá ligado? Eu achei uma ideia muito legal mesmo, pelos comentários, a galera foi demais ser lançado no futuro do jogo, enfim, né, comente se você também gostou dessa concept aqui ou não. E eu também separei nesse vídeo, essa concept criada pelo usuário CoreyLH, a ideia dele, é de poses selecionáveis para o lobby, tipo assim, há um bom tempo atrás, todas as skins, tinham a mesma pose no lobby, tá ligado? O personagem ficava na mesma postura, esperando, né, uma partida começar com seu amigo, alguma coisa assim, só que depois, eles acabaram lançando certas poses específicas, para algumas skins, então, tem algumas skins do jogo, que tem poses diferentes no lobby, mas a maioria tem a mesma pose, tá ligado? Então, por que não transformar essas poses, em itens selecionáveis, no seu inventário? Olhem só que ideia interessante, ele colocou nessa imagem, quatro tipos de poses, que poderão ser lançadas, digamos que na loja, para você comprar. A pose da esquerda, é o personagem com a mão direita levantada, a pose do lado, né, o personagem fazendo aquele símbolo, de paz e amor, a outra pose, o personagem com a mão esquerda levantada, e a última pose que ele fez, é do personagem com os braços retos, e com uma dobrinha, na perna, como dá para ver na tela. Só que, claro, ele fez apenas quatro exemplos, que poderão ser lançados no jogo, e se de fato, esse fosse um novo item lançado no futuro, com certeza, Epic Games, ia fazer vários estilos de poses, bem bacanas, para você ficar no lobby, tá ligado? E pelos comentários, a galera até que apoiou bastante, essa ideia, tipo assim, uma pose no lobby, ser um item a ser lançado na loja, e galera, sendo bem sincero, faz muito tempo, que eles não lançam, um novo tipo de item na loja, se não me engano, o último tipo de item lançado, foi o envelopamento, lá na sétima temporada, quase um ano atrás, então, porque eles não lançam agora, um tipo de item, que no caso, é uma pose do personagem do lobby, claro, esse é um item, que a galera, talvez não ia dar tanto valor assim, mas muita gente, eu sei que gosta, de ter uma pose engraçada, no lobby, alguma coisa do tipo, e como ele colocou na imagem, seriam itens da raridade em comum, ou seja, bem baratos, custando cerca de 100 e 200 V-Bucks, se fosse muito mais caro que isso, obviamente, a galera, jamais ia comprar, enfim, eu achei uma ideia bem interessante, e eu queria trazer para vocês, aqui no canal também, e por fim, gurizada, o último concepto, que eu separei nesse vídeo, é de novos itens, com estilos natalinos, tipo assim, toda época do ano, Epic Games sempre coloca itens, com visual diferente, digamos que nessa época do ano, por exemplo, no Natal, eles sempre colocam o lança-granadas, aí de bola de neve, na Páscoa, o lança-granadas de ouro de Páscoa, e no Halloween, eles sempre colocam no jogo, a bazuca de abóbora, tá ligado? Só que tipo assim, o lança-granadas, já foi colocado no cofre, ou seja, no Natal, qual arma será que vai ser modificada, digamos que no estilo natalino, então a ideia dele, é de colocar uma bazuca, e uma granada nesse estilo, aí dessa época do ano, que está prestes a chegar, no Fortnite Battle Royale, ele colocou um estilo de presente, de bazuca, que eu acho que foi um estilo, que ele quis colocar na zoeira, já que o lança-granadas, foi removido do jogo, e ele colocou um estilo de bola natalino, no caso, como se fosse uma granada, que eu achei bem interessante, tipo no Natal, você sempre coloca essas bolinhas, na árvore de Natal, tudo mais, enfim, elas são bem conhecidas, e por que não, ter uma granada com estilo no jogo, eu achei uma ideia bem interessante também, quem sabe, aí pode ser lançado no mês que vem, durante o evento de Natal, aí no Fortnite, mas é claro, nada confirmado, é apenas um conceito também, mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários, qual a ideia que eu falei nesse vídeo, que você mais gostou, que você olhou e pensou, mano, essa ideia precisa ser lançada, no futuro do jogo, e também comente, qual a ideia que você acha, que não merece, aí ser lançada, no futuro do Fortnite, e lembrando, que na descrição do vídeo, vou deixar os créditos, para todos os criadores, das concepts, que eu citei aqui, ok, e se você gostou, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito, e mande para um amigo seu, que adora saber das ideias da comunidade, para ele deixar nos comentários, a opinião dele também, e também caso ele tiver alguma ideia, de um novo item, qualquer coisa que ele ache, que seria bacana, ser lançado no futuro, para ele ficar à vontade, e deixar nos comentários também, beleza, então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!